Música 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 Eu consigo a mim, eu vou amar e me estarei com a nariz Carmelho que está no fim, você seria estar É a minha casa e não vou ver isso É a minha casa e não A hora de ir, nem vou se ver, não vou ficar Para a minha casa e não vou ficar E a minha casa e não vou ficar Não vou ficar E não vou ficar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL